Queridos, vamos a palavra de Deus, aquilo que nos traz aqui esta noite. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1, louvar a Deus pelo 25º Congresso de Mocidade, aqui no bairro do Morumbi, aqui na cidade de Cascavel, louvar a Deus por todos aqueles que foram convidados e vieram a esta noite, eu tenho certeza de que o que Deus tem para nós vai abençoar a sua vida de maneira poderosa e extraordinária. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1º a seguir, Ei, você que tem uma Bíblia, está perto de alguém que não tem uma, permita que esta pessoa leia a Bíblia com você, Deus quer falar conosco através da sua palavra, glória a Deus. em reverência a mim, você esteja sentado, em reverência a palavra de Deus, por gentileza se coloque de pé. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1º a seguir, aqueles que encontraram, por gentileza digam amém. Está escrito, sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém. Tome o seu assento, para esta noite, a palavra que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração, tem trago a minha vida, para compartilhar com esta mocidade, que está celebrando 25 anos de avivamento, pelo poder de Deus, eu quero nesta noite, pregar-lhe uma palavra de Deus com o tema, não saia da posição que Deus te colocou, para esta noite, a palavra de Deus para a tua vida é esta, não saia da posição que Deus te colocou, antes de começar a pregar, eu te peço uma das poucas gentilezas, que te pedirei esta noite, por gentileza, pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, e declare para ela, na autoridade do Espírito Santo, diga para esta pessoa, não saia da posição que Deus te colocou, diga firme, diga com autoridade, diga com unção, diga com poder, diga com virtude, porque nesta noite, o Espírito Santo, te dará graça, para permanecer, na posição que Deus te colocou, porque nesta noite, o Espírito Santo, te fortalecerá, para você permanecer, na posição que Deus te colocou, porque nesta noite, o Espírito Santo, vai pegar alguns, e vai levar de novo, para a posição, que Deus preparou, porque nesta noite, o Espírito Santo, vai quebrar cadeias, vai romper muralhas, vai destruir fortalezas, mas Ele vai fazer, o que Deus quer que seja feito, eu creio que nesta noite, o Espírito Santo, vai inundar vidas, aqui neste lugar, eu creio que nesta noite, antes de nós, terminarmos este culto, vai ter crente, falando em mistério com Deus, vai ter crente, sentindo a presença de Deus, vai ter crente, vivendo um avivamento, genuíno e verdadeiro, se tem algum, pentecostal no meio de nós, ajude a fazer o coro, que agrada o coração de Deus, levanta a tua mão, lá no terceiro andar, abre a tua boca, e dê um glória a Deus, esta noite, quando nós abrimos a Bíblia, no livro do profeta Abacuque, nós temos aqui, um tempo difícil, para o povo de Deus, Babilônia, o reino do norte, o reino dos caldeus, está vindo contra Jerusalém, está vindo contra o povo do Senhor, e vai levá-lo cativo, por causa da desobediência, por causa da dureza de coração, do povo de Judá, e também de Jerusalém, Deus permitiu um cativeiro, o cativeiro de Babilônia, que duraria 70 anos, cativeiro este, profetizado por Isaías, profetizado por Jeremias, vivido por Ezequiel, e vivido por Daniel, aqui está algo, que me chama a atenção, há profetas, que profetizam, antes do cativeiro, mas também existem profetas, que Deus levanta, no meio do cativeiro, estes são, Ezequiel, no meio do povo, as margens do rio Kebar, Deus lhe mostra algo, no capítulo de número 10, do livro de Ezequiel, versículo 18, vemos, a glória de Deus, saindo de Jerusalém, saindo do templo, saindo do meio do povo, a pior coisa, que pode acontecer, no meio de uma igreja, é a glória de Deus, sair do meio dela, se a glória de Deus sair, não adianta mais cantar, se a glória de Deus sair, não adianta mais orar, se a glória de Deus sair, não adianta mais jejuar, mas eu tenho uma certeza, a glória de Deus, ainda está neste lugar, bendito seja Deus, também temos o profeta Daniel, que foi boca de Deus, no meio dos grandes, foi boca de Deus, no meio dos reis, foi boca de Deus, no meio dos príncipes, e eu tenho do Senhor, uma palavra verdadeira, no meu coração, Deus vai levantar, gente aqui, para ser boca de Deus, no meio de gente grande, Deus está levantando, uma geração, que vai ser fiel, até o fim, e quando Belsazar, quiser macular, o vaso de Deus, e procurar alguém, para entender, os mistérios de Deus, vai encontrar um crente, como Daniel, e a pergunta que Belsazar, fez para Daniel, foi, és tu, o mesmo Daniel, porque é que Belsazar, queria saber, se Daniel, era o mesmo, porque sendo o mesmo, ele ainda, interpretava, mistérios de Deus, sendo o mesmo, ele ainda, tinha a visão, de Deus, sendo o mesmo, ele ainda, era profeta, de Deus, não mude, meu irmão, não perca, aquilo que Deus, te deu, lembre-se, de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 11, que disse Jesus, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém, tome a tua coroa, existem duas pessoas, no universo, que sabem que você tem, o diabo, e ele sabe que você tem, e ele quer te tirar, ele quer fazer você perder, ele quer você fazer você, perder aquilo que Deus te deu, mas também tem Deus, Deus sabe o que você tem, e ele está te dando capacidade, para guardar, e não perder, para Satanás, aleluia, mas nesta noite, eu não quero falar, sobre Isaías, também não quero falar, sobre Jeremias, Ezequiel, e nem Daniel, eu quero falar, sobre este Abacuque, um dos profetas, menores da palavra, um moço, que foi levantado, por Deus, e uma coisa, que sempre me chama a atenção, é onde Deus, encontra pessoas, para usar, por exemplo, Eliseu, Deus encontrou, quando ele estava lavrando, com a um décima, com a duodécima, junta de boi, nós temos Amós, Deus encontrou, cuidando, com o Cômoros, nós temos também, em o próprio Isaías, Deus encontrou ele, dentro do templo, tendo uma visão, da glória do Senhor, e este Abacuque, quem é? Abacuque, é um levita, Abacuque, é um músico, da casa de Deus, e isto, me chamou a atenção, e uma pergunta, que automaticamente, me veio ao coração, foi, porque é que Deus, vai escolher, um músico, para ser profeta, porque é que Deus, vai escolher, um musicista, para profetizar, e o Espírito Santo, trouxe ao meu coração, uma revelação linda, Deus disse a mim, Ângelo, porque todo músico, tem uma sensibilidade, que também, precisa existir, na vida de todo crente, eu perguntei, aquele que ama a minha alma, qual era esta sensibilidade, e Deus me disse, sensibilidade, para ouvir, a nossa geração, precisa, urgentemente, ser sensível, a voz de Deus, porque Deus, nem sempre, vai te tocar, Deus, nem sempre, vai aparecer, para você, Deus, nem sempre, vai sobrar vento, na tua vida, mas Deus, sempre, vai falar, contigo, a Bíblia, não tem um versículo, dizendo, aquele que é sensível, sinta o toque, de Deus, a Bíblia, não tem um versículo, dizendo, aquele que tem, olhos ungidos, se prepare, para ver Deus, mas a Bíblia, diz mais de uma vez, aquele que tem, ouvido, ouça o que o Espírito, diz a igreja, ei meu irmão, está na hora, de nós termos, sensibilidade, para ouvir, a voz de Deus, eu gosto, do salmista, no salmo, sessenta e dois, e verso onze, quando ele diz, uma coisa, disse Deus, duas, vezes, salve, que o poder, pertence a Deus, Deus falou uma, e o salmista, ouviu duas, o que é que o salmista, está dizendo, Deus falou, eu ouvi, mas eu continuei, meditando, no que Deus falou, e ouvi de novo, meu irmão, você não pode perder, o que Deus fala, com você no culto, ouça aqui, mas vá para casa, ouvindo, ouça aqui, mas vá para o teu trabalho, ouvindo, ouça aqui, mas vá para a escola, ouvindo, e você vai dizer, como Davi, uma coisa, disse Deus, duas vezes, a ouvir, que o meu Deus, é poderoso, queridos e santos, Deus dá a Abacuque, a sensibilidade, para ouvir, Abacuque, viveu na mesma época, que o profeta Jeremias, então, ele é contemporâneo, de Jeremias, e no tempo, de Jeremias, o profeta das lágrimas, está anunciando, a vinda de Babilônia, o juízo de Deus, o peso da palavra de Deus, o peso do julgamento de Deus, ninguém quer ouvir, os profetas, não estão dispostos a ouvir, o rei, não está disposto a ouvir, a Passur, o chefe da sinagoga, não está disposto a ouvir, mas este Abacuque, ouviu a voz de Deus, entendeu a voz de Deus, e o seu livro, vai ter uma tônica diferenciada, de todos os demais livros, da Bíblia Sagrada, Abacuque vai, na contramão, porque todo profeta, ouve a palavra de Deus, e vai falar ao povo, Abacuque, ele vai ouvir, a palavra de Deus, e vai falar com o próprio Deus, chegou o tempo, da minha geração, ter coragem, ter ousadinha, para entrar no santuário, pelo novo, pelo vivo caminho, que foi consagrado na cruz, meu irmão, nós como crentes, temos livre acesso a Deus, vamos parar de entrar diante de Deus, só para pedir casa, vamos parar de entrar diante de Deus, só para pedir carro, vamos parar de entrar diante de Deus, só para pedir coisas, para nós mesmos, está na hora, da minha geração, entrar diante de Deus, para interceder, pelas nações, enquanto nós estamos orando, por nós mesmos, tem 4 bilhões de pessoas, caminhando para o inferno, enquanto nós estamos, fazendo, dos nossos cultos, lugar de delícia, para a crente, tem 4 bilhões de pessoas, precisando ouvir, a voz de Deus, e Deus está clamando de novo, como clamou no tempo de Isaías, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, Deus está perguntando de novo, como perguntou no tempo de Ezequiel, quem é que vai entrar na brecha, Deus está dizendo de novo, como disse no tempo de Jeremias, quem é que vai chorar por esse povo, Deus está dizendo de novo, como disse no livro de Ezequiel, quem é que vai profetizar, no vale dos ossos secos, 25 anos de uma mocidade, não é para fazer só festa para a crente, é tempo de nós entrarmos, no meio do vale de ossos secos, e profetizarmos, meu irmão, e dizemos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Ele está voltando, para levar a gente para o céu, eu achei lindo, eu achei maravilhosa, a peça que foi feita aqui, meu irmão, mas não adianta chorar na peça, e ir embora do mesmo jeito, não adianta se comover com a peça, e não fazer nada, para mudar a história, do teu vizinho, a gente vem para a igreja, e se perguntar, quem acredita que um crente, cheio do Espírito Santo, pode revolucionar uma cidade, todo mundo levanta a mão, mas as vezes a gente não revoluciona, nem a vida dos nossos amigos, nem a vida dos nossos conhecidos, a gente não fala de Jesus, para ninguém, nesta noite, Deus me manda, e profetizar, você vai levar um choque, do Espírito Santo, aqui hoje, Deus está dizendo, eu quero levantar a gente, para ouvir a minha voz, para entender a minha voz, e para achar, conforme a minha voz, pega na mão de alguém, e diga, Deus quer levantar você, todo o capítulo primeiro, eu estou sentindo a presença de Deus, alguém me acompanha, eu estou sentindo a unção de Deus, alguém me acompanha, eu estou sentindo a graça de Deus, alguém me acompanha, quando eu sinto o poder de Deus, eu fico com desejo, de dar glória para Deus, de dar aleluia, de falar a língua estranha, eu já tenho uma palavra, para Satanás, tudo o que ele planejou, contra esta festa, já deu errado, a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, vamos para frente, vamos para cima, vamos sentir poder de Deus, bendito seja o Cristo, eu estou sentindo o renovo, meu irmão, eu cheguei aqui hoje, fisicamente, quebrado, que nem arroz de terceira, mas o negão, já está de pé de novo, sai da frente, capeta, que eu vou profetizar, sai da frente, cabeça rachada, que hoje a mocidade, vai quebrar seus dentes, sai da frente, que a glória de Deus, está aqui, Aleluia, durante todo o capítulo primeiro, Ezequiel, ou melhor, Abacuque, ele vai fazer perguntas, para Deus, porque quando ele ouve Jeremias, dizendo, que Jerusalém, seria destruída, quando ele ouve Jeremias, que o templo, seria atacado, ele não consegue entender, como é que Deus, vai permitir, o povo que ele ama, o povo que ele levantou, o povo que ele resgatou, passar por um trabalho, desastroso deste, e todo o capítulo primeiro, parece-me, ao ler esse texto, que Abacuque, quer colocar Deus, contra a parede, e exigir uma explicação, de Deus, a primeira lição, Deus não pode ser colocado, contra a parede, Deus não deve, explicação, para ninguém, Deus é soberano, Deus é altíssimo, ei, não pense em Deus, como você pensa, no teu colega de escola, não, não pense em Deus, como você pensa, em teus pais, não, Deus é maior, Deus é absoluto, Deus é criador de tudo, Isaías ouve ele dizendo, ei Isaías, quer saber de uma coisa, olha como é que é a minha história, ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu preciso de dia, meu irmão, todos nós precisamos de dia, eu tenho a coragem de dizer, que sem dia, você não é, porque você precisou, de um dia, para ser gerado, você precisou, de um dia, para nascer, você precisou, de um dia, para ser abençoado, você precisou, de um dia, para se converter, você precisou, de um dia, para ser batizado, com o Espírito Santo, você precisou, de um dia, para trabalho, para estudo, para tudo na minha vida, eu preciso de um dia, agora o meu Deus, é diferente, ainda antes, que houvesse dia, Deus não precisa de dia, ele é, ele é, ele é, ele é, meu irmão, oh meu Deus, você não entendeu isto, o teu Deus, não depende de nada, o teu Deus, não depende de ninguém, se tiver chovendo, ele é Deus, se não tiver chovendo, ele é Deus, se tiver frio, ele é Deus, se tiver calor, ele é Deus, se tiver bênção, é Deus, se tiver desastre, ele é Deus, ele é Deus, meu irmão, ele é Deus, e a Bíblia ainda diz, operando ele, quem impedirá, levanta a tua mão, solta um grito de glória, para este Deus, aleluia, aleluia, Abacuque no capítulo 1, vai conviver, vai conviver com o silêncio de Deus, porque Deus, não lhe responde, uma palavra, Deus, não lhe fala nada, Deus, não lhe dá satisfação, Deus, não lhe dá, uma resposta, e aqui, vem a segunda lição, primeiro, Deus, não pode ser, colocado na parede, segundo, segunda verdade, o homem, que quiser, coagir a Deus, vai ter que conviver, com o silêncio de Deus, enquanto Abacuque, está pressionando, Deus, não responde, enquanto Abacuque, está forçando, Deus, não responde, aí no capítulo 2, que é onde eu quero, começar a pregar esta noite, a Bíblia mostra, Abacuque, mudando de atitude, ele vai usar, uma linguagem, que não é mais, linguagem de profeta, é linguagem de soldado, Abacuque, vai usar, uma linguagem, que não é linguagem poética, é linguagem militar, e ele está usando, a linguagem, do guarda da noite, que em Israel, era chamado, de Atalaia, o vigia da noite, o guarda noturno, e aonde é, que ficava o Atalaia, na torre, todo o Atalaia, subia na torre, e de lá, passava a vigiar, para ver, se o inimigo, estava se aproximando, Deus me deu, uma palavra tremenda, para a minha geração, esta noite, meu irmão, olha Abacuque, na linguagem, do guarda, na linguagem, de quem é, do exército de Deus, ele diz duas coisas, no versículo primeiro, para começar, a primeira, sobre a minha guarda, eu estarei, a segunda, sobre a fortaleza, me apresentarei, e vigiarei, vamos mergulhar agora, na revelação divina, para nós, aqui, esta noite, o que é, que Abacuque, está dizendo, quando grita, sobre a minha guarda, eu estarei, ele está dizendo, para Deus, eu vou parar, de ficar querendo entender, eu vou parar, de ficar questionando, eu vou parar, de ficar murmurando, eu vou subir, para a torre, e vou assumir, a minha posição, eu recebo, autoridade, do Espírito Santo, aqui esta noite, para te dizer, que Deus vai pegar, a gente pela mão, e vai tirar do vale, e vai colocar na torre, o teu lugar, não é no vale, da murmuração, o teu lugar, não é no vale, da angústia, não é no vale, da decepção, não é no vale, das perguntas, sem respostas, Deus vai te colocar, na torre, esta noite, se você tiver coragem, se você tiver, sentindo, um são de Deus, coloque a mão, no ombro de alguém, e profetize, para esta pessoa, dizendo, Deus vai te colocar, na torre, esta noite, Deus vai te colocar, na torre, esta noite, anarabá, candalai, lugar de anamá, juan, eu estou sentindo, Deus aqui, pastor Sebastião, lugar de atalaia, é na torre, igreja, lugar de soldado, de Cristo, é na torre, mocidade, o nosso lugar, não é no meio, dos mundanos, cantando o que o mundo, canta, falando o que o mundo, fala, vivendo o que o mundo, vive não, o nosso lugar, é na torre, o nosso lugar, é na torre, crente avivado, não senta na roda, dos escarnecedores, crente avivado, não vive contando piada, crente avivado, não é boca suja, crente avivado, não é desobediente, crente avivado, não é desobediente, crente avivado, está na torre, ele sobe para a torre, nesta noite, o meu Deus, vai te pegar pela mão, e dizer, sobe para a torre, que eu falo contigo, sobe para a torre, levante a sua mão, para adorar, levante a sua mão, você que está lá, no telão, levanta a sua mão, para adorar, é noite, de subir para a torre, eu vou ser ousado, aqui essa noite, pastor Sebastião, na linguagem, do paulista, dá um sacote, nesse crente, do teu lado, e diga, Deus está te esperando, na torre, Deus está te esperando, na torre, enquanto você, ficar murmurando, enquanto você, ficar no pé, da torre, dizendo, fazendo figuinha, biquinho, de crente rebelde, não vai ter nada, mas nesta noite, eu estou vendo, a mocidade do Morumbi, subindo para a torre, nesta noite, eu estou vendo, a mocidade convidada, subindo para a torre, nesta noite, eu estou vendo, o crente lá, no telão, subindo para a torre, nesta noite, eu estou vendo, o crente lá, no fundo da igreja, subindo para a torre, nesta noite, eu estou vendo, o obreiro, em cima desse púlpito, subindo para a torre, Satanás perdeu mais uma Ele queria a gente embaixo Deus está colocando a gente em cima Levante a mão e comece a adorar a Deus E dizer eu estou subindo para a torre Eu estou subindo para a torre Não levante a mão Você está recebendo palavras reveladas Essa noite O Labanagasubicanderepia O Labanagasubia A segunda coisa Que o profeta vai dizer para Deus é isto E na fortaleza Me apresentarei e vigiarei Aqui está uma verdade Para quem é soldado Soldado não chega no quartel Fazendo o que quer Fazendo o que bem entende Fazendo o que pensa Soldado chega no quartel Se apresentando Soldado não vai para a posição que gosta Soldado vai para a posição Que o general escolheu para ele Soldado não se manda Soldado é mandado Para com este negócio Se não for para cantar Eu não quero Se não for para reger Eu não quero Se não for para aparecer Eu não quero Vamos aprender com João Batista Convém que Jesus cresça E que eu desapareça Esta é a verdade Ei meu irmão Esta igreja tem general O senhor dos exércitos O salmista já disse No salmo 46 verso 11 O senhor dos exércitos Ele está conosco O Deus de Jacó Ele é o nosso refúgio Aqui tem general Meu irmão Aqui tem quem manda Isso aqui não é casa de mãe Joana Isso aqui não é casa de sogra Isso aqui é casa de Deus Aqui você não vai fazer o que você quer Aqui você não vai fazer o que você pensa Aqui você não vai fazer o que você acha Porque quem manda aqui é ele Quem reina aqui é ele Quem dá ordem aqui é ele Ei Maragachua Vamos fazer como Abacuque Eu estou chegando no quartel E estou me apresentando Eu estou chegando no quartel E estou batendo continência E Abacuque termina dizendo E vigiarei Quando ele diz vigiarei Ele está dizendo Deus Aquilo que o senhor me chamou para fazer Eu vou continuar fazendo Eu vinha vindo para cá No carro com um motorista abençoado Numa conversa saudável Gostosa E ele conversa tão bem quanto dirige Meu irmão Teve hora que eu não sabia Se eu estava andando de carro ou de avião Eu pensei Esse negócio tem asa e vai voar Mas eu vim na berça E eu vim falando com Jeová Eu vim falando com Jesus de Nazaré E aí então o senhor começou a falar comigo Ele disse Ângelo Eu estou precisando de gente Que queira fazer o que eu chamei para fazer Eu estou precisando de gente Que tome posição Não adianta estar na torre de braço cruzado Não adianta estar na Ai 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 Não adianta estar na torre E só aparecer no dia da festa Não adianta estar na torre E só aparecer para pôr uniforme Não adianta estar na torre Só para sair na foto Deus não tem compromisso Com quem quer sair na foto Deus tem compromisso Com quem tem posição Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Eu vou falar tudinho Eu vou soltar tudinho Que Jeová mandou Deus está querendo você Na posição de volta Desenterra esse talento Pelo amor de Deus Deus vai te usar com ele Tanta gente que está na torre Mas não está fazendo nada Deus está irado com o crente Ele te deu dom Ele te deu talento Ele te deu unção Ele te deu graça E tu está parado E tu não faz E tu não vai E tu não fala O meu Deus mandou o negão Aqui hoje para dizer Que ele está te pegando pela mão Você vai entrar no prumo Quando a crise Alcançou Elias Deus poderia ter levado ele Para qualquer lugar Aí Deus marcou no mapa Põe Elias no querite Mas senhor Por que ele não pode ficar Nas fontes de Absalão Porque eu quero ele no querite Mas senhor Por que ele não pode ficar Pé do Jordão Porque eu quero ele no querite Porque a palavra querite Quer dizer Ficar do tamanho certo E tem gente que Deus tem que levar ele Para o querite Porque ele começa a rejeitar E achar que é grande demais Aí Deus diz Você vai ficar do tamanho certo Deus começa a usar ele Ele começa a ficar grande demais Deus diz Você vai ficar do tamanho certo Deus começa a usar ele Ele começa a achar Que está com tudo Que está com a bola toda Que é a última paçoca do pacote Que é a última Coca-Cola do deserto Deus diz Então você vai para o querite Porque lá no querite Você vai aprender Que eu sou Deus E você é homem Você vai ficar do tamanho certinho Agora depois do querite A gente sobe para a torre Ele subiu para o monte E disse Senhor Se tu quer me usar Pode me usar Eu estou pronto Eu já passei pelo querite Agora eu não vou mais ficar orgulhoso Eu já passei pelo querite Agora eu não vou mais ficar arrogante Eu já passei pelo querite Agora eu não vou mais alugar para o meu eu Agora o senhor vai crescer E eu vou desaparecer Levante a tua mão essa noite O meu Deus vai te levar no querite E você vai ficar do tamanho certo Do tamanho certo Do tamanho certo O que precisar tirar da tua vida Deus vai tirar Diga amém O que precisar podar na tua vida Deus vai podar Diga amém O que precisar remover da tua vida Deus vai remover Diga amém O que precisar mudar na tua vida Deus vai mudar Diga glória O que precisar transformar na tua vida Deus vai transformar Diga aleluia O que precisar ser refeito na tua vida Deus vai refazer Diga santo Mas nesta noite saiu uma ordem de Deus para este lugar Vai ter gente do tamanho certo Vai acabar a arrogância, vai acabar a fofoca Vai acabar o mexerico, vai acabar o disse e me disse Porque ninguém vai ser maior do que ninguém Ninguém vai se achar mais do que ninguém Ah, mas ela não sabe nem falar, como é que pode fazer isso? Ah, mas ela não sabe nem fazer isso, como é que pode estar na posição? Deus está colocando você no querite Porque creio no querite, olha, é do mesmo tamanho que eu Aqui todo mundo é do mesmo tamanho Aqui não tem grande, aqui não tem grande, aqui não tem grande Aqui é o querite de Jeová Aqui está todo mundo no tamanho certo Aqui está todo mundo do tamanho certo Ora bacanda, lá bacanda, lá Pegue na mão de alguém, olhe dentro dos olhos desta pessoa, vai Vai meu irmão, vai, vai, você não está mais cansado Aleluia, do que qualquer outro aqui Está todo mundo meio que depois de um dia de trabalho Mas pega na mão do teu irmão, olhe nos olhos dele e diga Aqui é querite, aqui ninguém é maior que ninguém Aqui é todo mundo do tamanho certo Aqui ninguém é melhor do que ninguém Aqui é todo mundo do tamanho certo Eu não preciso falar mal de você Porque você está no tamanho certo Ei, hoje no querite Deus vai podar algumas coisas Deus vai tirar a raiz de amargura O Espírito de Deus me fez vir agora A minha mente, ao meu entendimento como revelação Que o diabo quis plantar um cartel de fofoca no meio dessa mocidade Para acabar com a unidade desse grupo Para desanimar alguns Ele me come na candoroba, se candelei Teve gente dizendo Eu não vou por esse colete brilhoso Eu não vou por essa roupa brilhosa Ei meu irmão, aqui não é para se aparecer não Aqui é no tamanho certo Aqui é o querite, aqui é o querite Deus vai desfazer Levante a tua mão e adore ao cordeiro Porque ele está aqui Ele está fazendo o crente ficar do tamanho certo Abacuque diz para Deus Eu vou estar na fortaleza e eu vou vigiar Eu vou fazer Se o Senhor me chamou para cantar, eu vou cantar Se o Senhor me chamou para pregar, eu vou pregar Se o Senhor me chamou para olhar carro, eu vou olhar carro Se o Senhor me chamou para limpar banheiro, eu vou limpar banheiro Se o Senhor me chamou para reger, eu vou reger Se o Senhor me chamou para orar, eu vou orar Se o Senhor me chamou para expulsar demônio, eu vou expulsar Ei irmão, quando a gente chega na torre, não tem mais limite A gente faz o que Deus mandou a gente fazer A gente faz o que Deus mandou a gente fazer Agora veja como é diferente Eu vou para a Bíblia essa noite E quando Abacuque está indagando Deus, Deus está em silêncio Mas quando ele assume posição O versículo 2 declara Então o Senhor me respondeu Quer resposta? Vai para a posição Quer resposta? Sobe para a torre Quer resposta? Faz o que Deus te mandou fazer Porque esta é a lógica de Deus Irmão Hebreus capítulo 10, versículo 36 A gente ama o 37 Porque ainda um pouco coxinho de tempo O que adviverá e não tardará Mas o 36 diz assim Porque necessitais de paciência Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Não inverta as coisas, meu irmão Primeiro é a vontade de Deus Depois é a promessa E tem cliente que quer inverter isso Deus, se o Senhor fizer na minha vida Eu faço a tua vontade Deus, se o Senhor me der Eu faço a tua vontade Deus, se o Senhor me conceder Eu faço a tua vontade, meu irmão A ordem de Deus Não é essa não Primeiro você faz a vontade de Deus E em seguida você alcança a promessa Só quem está entendendo a palavra Levante a mão E dê um grito para adorar o teu Salvador Aleluia Aí no capítulo 2, versículo 2 está escrito Então o Senhor me respondeu e disse Escreve a visão E torna-a bem legível sobre tábuas Para que a possa ler O que estiver correndo Esse é o nosso tempo E eu vou profetizar uma palavra aqui Deus fará de muitos de nós Altidores da palavra de Deus Quem olhar pra você Vai ver a palavra se cumprindo Quem olhar pra você Vai ver a palavra tendo efeito Quem olhar pra tua vida Vai ver que Deus verdadeiramente existe Eu vim pra cá E o irmão que me trouxe Vem me contando um testemunho fantástico De como Deus pode mudar uma vida E eu acredito nisso, meu irmão A Bíblia diz Que quando Eliseu passava na frente Da casa da Tsunamita Ela olhava e dizia Aí não vai um pagodeiro Aí não vai um falador Aí não vai um desordenado Mas quem é que vai aí? Aí vai um verdadeiro homem de Deus Quando você passar na rua Alguém vai olhar e dizer Aí vai uma moça de Deus Aí vai um jovem de Deus Não, meu irmão Você não vai conseguir se esconder Eu vim naquele avião hoje Dos Estados Unidos Eu vim na economic class É, na classe econômica Sentadinho no meio de dois Interessante Que eu cheguei no aeroporto de Boston E a mulher me disse Eu vou colocar o senhor num voo Eu precisava chegar aqui Cheguei lá O meu voo para Washington Estava cancelado Eu pensei Ih, Jesus Cascavel vai dar errado Eu fui até o guichê Quando eu cheguei no guichê Tudo que eu falo de inglês É o inglês que se fala em Minas Gerais O A aí É tudo que eu falo de inglês Cheguei pra moça E eu logo fui chegando E eu fui falando I'm not speaking English Ela olhou pra mim e disse Eu sou brasileira Lá em Boston Nos Estados Unidos Ela disse Qual é a sua necessidade? Eu digo O meu voo pra Washington Foi cancelado Eu preciso ir Porque eu preciso estar no Brasil amanhã Ela disse assim Eu vou mandar o senhor pra Nova York E de Nova York O senhor vai estar no Brasil No mesmo horário Que o senhor estaria de Washington É Deus ou não é Deus, meu irmão? Imagina se fosse um inglês Eu ia ter que ficar fazendo mímica Army Brasilia people I need you Brazil forever E ele ia dizer Loque Mas na hora que eu falei Eu não falo inglês Ela disse Deus preparou Eu sou brasileira Me pôs no lugar Só que aí, irmão Vou lotado Ela me colocou Na coluna do meio Do lado uma senhora E do outro um rapaz E eu sentei Primeira coisa que a senhora Me perguntou Você era brasileiro? Sim O senhor veio aqui a trabalho? Eu disse Sim Ela disse O senhor trabalha com o quê? Eu disse Eu sou pregador do evangelho Ela disse Que bom Eu disse Bom O senhor está indo pra onde? Contei toda a história E já fui logo Evangelizando a mulher Aí quando eu comecei Lançar a palavra Ao coração dela Ela começou a contar A vida dela pra mim Eu aconteceu isso Meu filho Meu marido Eu separei Eu casei de novo E foi contando E foi soltando o rolo E eu disse E eu com isso Jesus E eu com isso E eu querendo dormir E o negócio voando E eu querendo dormir E ela contando Meu irmão Fiquei umas três horas Ministrando sobre a vida Daquela mulher O negócio foi tão forte Que na hora de descer Aqui em Guarulhos Eu disse O senhor me deixa Acompanhar o senhor Até a porta Eu disse Falei sim comigo Jesus Você é presepada De satanás Pra que eu vou querer Uma senhora Me acompanhando Até a porta A minha esposa Tá chegando Pra me pegar O Espírito Santo Disse pra mim Não anjo Não é assim não É que ela me viu Na tua vida Tá bom Do outro lado Tá um rapaz loiro Dormiu Com o voo todo Das nove horas E dezessete minutos De voo De Nova Iorque Até São Paulo Ele dormiu oito horas Quando ele acordou Era a mesma hora Que eu acordei Sete horas da manhã Já tava Solo brasileiro Graças a Deus Tava anunciando Pra descer Tomando café da manhã Aí ele olhou pra mim E disse assim O senhor vem sempre Aqui ao Estado do Rio Eu digo Segunda vez Ele disse Fazer o que? Pregar o Evangelho Ele disse Rapaz Eu tive uma experiência Com o Evangelho Esses dias Eu sou engenheiro Eu já fui pra Bélgica Pra Austrália Pra nananana Rapaz Mas eu cheguei aqui Nesses Estados Unidos Fui na casa De uma amiga minha E ela me falou Do teu Jesus E aí eu fui Até um culto E aí eu fui Ter uma experiência Com esse engenheiro E aí começou Meu motel Avião pousado Deixa eu dizer uma coisa Pra você Eu não tava de terno Eu não tava de gravata Eu não tava com roupa Dito Roupa de crente Eu tava com a minha Jaqueta de couro Porque tava frio em São Paulo O voo é meio gelado Tava numa light Tinha pregado Três vezes por dia Lá em Boston Porque lá esranca O couro Não, lá esranca O tutano do osso Só que a gente Não consegue Se esconder Eu não entrei No avião Dizendo Jesus Levanta a gente Pra perguntar Quem eu sou Não Eu não entrei No avião Dizendo Jesus Olha Me dá uma oportunidade Que eu vou levantar E vou dizer Que eu levanto Porque em voo Eu raramente levanto Principalmente Quando eu tenho A tal da turbulência Raramente eu levanto Não Eu entrei quieto Calado Sem Bíblia Porque a minha Bíblia Eu tinha perdido No voo de Nova York É A Bíblia que tem Todas as anotações A Bíblia que tava Esse esboço Que eu ia pregar Hoje à noite Ficou No avião Em Nova York De repente Alguém tava precisando Mais dela do que eu Ou de repente Eu sou relaxado mesmo Mas o certo é Naquele negócio de Who speak How much Fly Flu Eu esqueci E aí eu tô Sem Bíblia Sem nada Sentado no meio De dois desconhecidos Mas meu irmão Quando a gente Aceita Jesus A gente começa A escrever o livro Pra quem que estiver Passando ler A tua vida Tem que ser lida E ser resultado De glória a Deus Não vai haver Avivamento Se a gente não mostrar Que Deus é verdadeiro Na nossa vida Ei Chegar aqui Contar testemunho Aleluia Dos outros É muito fácil Mas chegou a hora Da minha geração Ter o seu próprio Testemunho Pra contar Ei Levante a mão E coloque ela No ombro de alguém E diga Você vai ter um testemunho Pra contar Você vai contar O teu próprio testemunho Não Você não vai precisar Subir no púlpito E contar o meu Não Porque Deus está fazendo E vai fazer muito mais É na tua vida Ou eu estou sentindo Uma graça Ministrando isso Essa noite É na tua história Que Deus vai fazer É na tua casa Que Deus vai fazer Ei Você vai poder dizer Meu irmão Eu tenho uma história Pra contar A minha vida É um livre aberto Deus está dizendo Pra nós Meu povo Escreve a visão Para que todos Ai mas consegui se esconder Alguém vai olhar pra você Vai dizer Ele anda com Jesus Quando Pedro Que se esconder Alguém chegou e disse Não Ele estava com ele Ele é do jeito dele Ai Pedro disse Não Outro chegou e disse Mas você fala Igualzinho ele Ei meu irmão Já imaginou Se nós crente Andássemos por aí Dizendo E aí mano E aí cara E aí mina E aí Não meu irmão O nosso linguajar é santo A nossa boca é santa O nosso coração é santo A gente não consegue esconder Não pega na mão desse crente Que está quietinho do teu lado Dá um apertão na mão dele Até ele sentir Que você está na unção de Deus E diga pra ele Você não vai se esconder A palavra vai se revelar Através de você A palavra vai se revelar Através da tua vida Se você soubesse o poder Que isso tem Você já estava dando glória Você já estava dando aleluia Me permita dizer Você vai se tornar Altidó de Deus No meio desta geração Mas pastor Eu não tenho Eu sou de uma família humilde Pobre Desprovida Não interessa Deus me buscou Lá na boca da favela Não tenho Que esse Deus Não possa fazer Tudo que eu tinha Na minha vida Quando Deus me fez Uma profecia Uma promessa Era uma bicicleta velha Deus disse pra mim Eu te colocarei Para andar Sobre as asas de ferro Naquele dia Na minha inexperiência Eu disse pra Deus Só se o Senhor Colocar asas Na minha bicicleta Porque naquele tempo Eu pensava Que Deus dependia de mim Pra fazer alguma coisa Não meu irmão Quando Deus te faz Uma promessa Ele não depende Do que você tem Ele depende Do que ele tem Do que ele é Ah você não entendeu Porque se tivesse entendido A tua mão tava levantada Que nem uma bandeira De vitória Urabá Candalai Eu estou tentando Profetizar pra você Que Deus vai te usar E o diabo Não vai impedir Eu estou profetizando Pra você Que Deus vai te usar E o homem Não vai impedir Ei O diabo está espalhando aí Que no meio da igreja Não tem mais jovem Com visão Não tem mais jovem Com dons espirituais Não tem mais jovens Falando língua estranha Mas aqui no Morumbi O diabo vai perder Mais uma Porque aqui tem jovem Que fala língua estranha Aqui tem jovem Com dons espirituais Aqui tem jovem Que profetiza E quem é pastor É você Recebe um som De Deus agora Se eu estou pregando Na tua direção Ó pai Eu te peço Que coopere Com esta palavra Derramando o poder Sobre essa geração Derramando o poder Sobre a juventude Do Morumbi Derramando o poder Sobre a juventude Convidada Levante as tuas mãos Ao céu E diga pra Deus Conta comigo Senhor Eu quero ser avivado Até o fim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o sinal de Deus Olha aí Olha aí o sinal de Deus Ó Olha esse crente Recebendo o poder Recebe você também Olha esse crente Meu Deus do céu Que coisa linda Jeová está me dizendo Que quer incendiar Ah Marcelo Jeová está dizendo Que quer incendiar Tem crente na posição No Morumbi Tem crente Tem crente Tem crente Tem crente Se tu está na posição Abre a boca e glorifica Se tu está na posição Deixa o Espírito Santo Te envolver Meu Deus A glória do Senhor Está aqui neste lugar Levante as suas mãos E seja envolvido Pela presença Levante as suas mãos E seja envolvido Pelo poder Levante as suas mãos E seja tocado Pelo Deus eterno Levante as suas mãos E receba um são, levante as suas mãos e receba poder, levante as suas mãos e receba graça, levante as suas mãos e receba virtude levante as suas mãos e receba a chamada, levante as suas mãos e receba o amor de Deus, levante as suas mãos e receba o poder de Deus levante as suas mãos e receba dons espirituais, levante as suas mãos e seja batizado com o Espírito Santo levante as suas mãos e seja cheio de um são, levante as suas mãos, Deus está aqui, levante as suas mãos, deixa Deus te tocar, levante as suas mãos, deixa Deus te encher, levante as suas mãos, é a hora, oh, esta é a tua casa e nós estamos sentindo a tua presença Deus, se alguém está falando língua é porque o Senhor está usando, se alguém está de pé é porque o Senhor levantou, se tem gente recebendo visão é porque o Senhor está dando visão, enche quem o Senhor vai usar, enche quem o Senhor vai usar, pastor eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu vou te explicar, Deus desceu na casa para pegar a crente que está na posição, Deus desceu, Deus desceu, se tiver profecia, deixa Deus te usar, se tiver visão, deixa Deus te usar, eu não farei parte de uma geração derrotada, caída, eu não farei parte de uma geração congelada e desnutrida, eu não farei parte de uma geração que não conhece o poder de Deus, a minha geração vai estar na torre, a minha geração vai subir para a torre, cadê o crente que dá glória a Deus, cadê, cadê, cadê o crente que dá aleluia, cadê, cadê o crente que sente o poder do Espírito Santo, cadê, cadê ele, cadê ela, o lugar está incendiado, meu Deus, oh, 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 oh Deus está pegando quem está na posição essa noite O diabo lutou tanto para te tirar da posição, mas não conseguiu Aleluia Aleluia Está descendo uma cachoeira de um são aqui hoje Aleluia O Senhor está visitando o seu povo O Senhor está visitando o seu povo, aleluia O Senhor está pegando o crente pela mão, aleluia O meu Deus do céu, é por isso que eu amo a tua palavra Isto aqui não é pregador que faz, isto aqui é o poder da palavra de Deus É o poder da palavra de Deus E o versículo 3 diz, porque a visão, a profecia e a promessa é para o tempo determinado Pastor Sebastião O Senhor sabe muito bem que Deus no seu eterno propósito e no seu grande poder Determinou tempo para todas as coisas Vou repetir Deus no seu eterno propósito e no seu eterno poder Determinou tempo para todas as coisas Eu venho aqui esta noite, dizer a esta nobre igreja do Morumbi O tempo de Deus chegou Glória a Deus Eu vou repetir esta sentença profética Porque eu acredito Piamente nela O tempo de Deus chegou Se prepare para ver Deus levantando pregadores nesta cidade Muito mais do que tem levantado Se prepare para ver Deus levantando pastores nesta cidade Muito mais do que tem levantado Se prepare para ver Deus levantando levitas nesta cidade Missionários nesta cidade Ungidos nesta cidade Evangelistas nesta cidade Gente para fazer a obra de Deus Alabandei como um darapia Ei, de vez em quando a gente olha nas esquinas E vê o drogado, vê o traficante Mas eu quero profetizar E eu, eita, Deus, eu te amo Eu te amo, Senhor Eu quero profetizar Ei, tarabacandolobaxai Eu estou sentindo a autoridade profunda de Deus aqui Eu quero profetizar Que dias virão Em que nas esquinas desta cidade Se levantaram evangelistas Onde antigamente os drogados se levantavam Se levantaram homens e mulheres Moços e moças de Deus Moços e moças de Deus Cascavel vai conhecer O poder de um povo avivado Eu não estou brincando com a tua emoção Eu tenho vergonha na minha face Eu tenho caráter Eu só estou dizendo Porque o Espírito Santo de Deus Está me movendo Está me movendo Eu tenho dificuldade de acreditar Então preste atenção O Deus do céu Nos dará um sinal de glória esta noite Eu vou pedir Eu vou pedir Senhor É para que a fé do teu povo Seja edificada Eu quero com muita humildade Te pedir esta noite Onde houver alguém Que o Senhor vai usar Seja moço Seja moça Seja homem Seja mulher Seja até ancião Eu te peço um sinal de glória agora Onde estiver alguém Que o Senhor está levando para a torre Derrama a tua presença Sobre a vida dele Sobre a vida dela De uma maneira sobrenatural Sobrenatural O tempo é agora 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 Pastor Angelo Galvão Esse irmão endoidou Quem endoidou foi Satanás Porque isto é sinal de Deus Para a minha geração Pastor Angelo Esse irmão está Trêslocado Trêslocado Está o capeta Porque Deus vai começar a usar Com poder E com autoridade Se tu está na posição O Senhor Vai te tomar Eu acredito Eu acredito Senhor Eu acredito Numa geração Cheia do Espírito Santo Eu acredito Senhor Eu acredito Numa geração Que vai abrir a boca Para cantar E os céus se abrirão Eu acredito Senhor Eu acredito Que existem homens e mulheres Moços e moças Sendo preparados Para revolucionar Para revolucionar este tempo Estranger pessoas A sacrifícios desnecessários Mas eu estou sentindo a unção Jesus batiza com o Espírito Santo E com fogo Vai orando Vai orando Que o Senhor Cura enfermidades Aqui esta noite Vai orando Vai orando Que o milagre acontece Vai orando Vai orando Porque você está na posição Que Deus te colocou Vai orando Aleluia Bendito seja Deus Que dimensão Que dimensão de glória Linda Que esta noite Oh Toda honra Toda glória A ti Jesus Toda honra Toda glória A ti Jesus Eu quero convidar Os crentes Batizados Com o Espírito Santo A receberem Um renovo Sobrenatural Agora Abra teus santos lábios Abra tua glória Tua epiglória Tua traqueia Abra tua santa boca E comece a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Te permita falar Pentecoste de Deus Em Cascavel Pentecostes de Deus Em Cascavel Aleluia O Morumbi Está sendo visitado Pelo Deus do Pentecoste Andará É na presença de Deus Que isto acontece É na presença de Deus Que isto flui Aleluia 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 Como é bom Ouvir línguas estranhas Como é bom Continue falando Em mistério Com Deus Continue fluindo Na direção Do Espírito Santo Continue conectado Com o Paracleto Divino Aleluia Aleluia Nesta dimensão De Pentecostes Nesta dimensão De poder Nesta dimensão De unção Eu quero fazer Uma pergunta Aqui esta noite Onde está A primeira pessoa Que quer entregar A sua vida A Jesus Aleluia Aleluia Meu Deus Eu preciso de salvação Aqui Seja aqui dentro Seja no telão Há um trabalho Como este É feito Para que vidas Se entreguem A Jesus A primeira pessoa Já está aqui Aleluia Aleluia Onde está A segunda Preciosa Vida Para Jesus Onde está Onde está A segunda A segunda Preciosa Vida Onde está Relebitur E candela Ai Intercessoras Estão sendo levantadas Olha aí Olha o mistério De Deus Na terra Que coisa linda Olha aí O que Deus Olha Eita Deus Tremendo Onde está A segunda Pessoa Cadê você Querido Cadê você Querida Eu quero orar Por você Essa noite Deus quer te colocar Na posição De novo Ei pastor Eu me afastei Da igreja Eu estou Sem forças Para voltar Ah meu Deus A mistério Fluindo aqui Essa noite Glória ao nome De Jesus Glória ao nome Onde está A segunda Pessoa Cadê Venha depressa O meu Deus Ai Decomanai Olha aí Intercessoras Por favor Venham Intercessoras Venham com esta irmã Eita Lava suricanda Lava cheia A glória de Deus Estar aqui A presença de Deus Estar aqui Eu quero conhecer A terceira Preciosíssima vida A terceira Preciosíssima vida Que nesta noite Quer voltar A posição Quer subir Para a torre Da salvação Quer subir Para a torre Ah meu Deus Do céu Glória a Jesus Onde está você Terceira pessoa Venha Venha Há intercessores Aqui Olha aí Eita Candalabra Subianda Vai Jesus Já renova ela Com o Espírito Santo Se não for batizada Já batiza ela agora Vai Se já for Renova ela agora Vai Isso É você minha filha Meu Deus Amante Intercessoras Olha ali Mais uma pessoa Veio ajudar Minha filha Anubiana Onde está a terceira Vida Cadê Cadê a terceira Pessoa Eu vou orar Eu preciso orar Mas eu gostaria De ter o privilégio De orar Para você Eu já tenho Duas preciosas Vidas aqui A Bíblia diz A Bíblia diz Que por uma vida Que se rende a Cristo Há uma celebração No céu Imagina duas A festa no céu Já está dobrada Mas hoje Ela pode triplicar Ela pode quadruplicar Ela pode ir para o quíntuplo Ei meu irmão É só você aceitar Jesus Ou reconciliar-se com Ele Onde está a terceira pessoa Eu vou orar Eu vou orar por essas duas Porque meu coração Já faz festa Se uma só aceitasse Jesus Meu coração já fazia festa Tem duas aqui hoje Pastor eu estou No hall de fora da igreja Pastor Eu estou no telão Coloca a câmera aqui Na cara preta do negão Por favor Coloca Coloca a câmera aqui Na cara preta do negão Coloca Você que está aí no telão Meu prezado Você que está aí no telão Meu querido Minha querida Você também pode Entregar sua vida a Jesus Pode Você também pode Mudar de vida Pode Você também pode Você também pode ser transformado Pode Basta levantar tua mão Eu creio que tem obreiro lá fora Se você levantar a mão O obreiro vai até você Glória a Deus A igreja levante as mãos para cá Glória a Jesus Glória a Deus Por uma vida A gente dá glória a Deus A gente dá Glória a Deus A gente dá Glória a Deus Por duas vidas Nós damos glória a Deus Nós damos Glória a Deus Senhor eu te apresento Destas vidas Dando glória ao teu nome Porque sei que o Senhor Está transformando-as Sei que o Senhor Já está trabalhando Na vida delas Porque a maneira Com que elas te aceitam A maneira Com que vem a ti Essa noite É algo sobrenatural Glorifica o teu nome Na vida desta irmã Ou destas irmãs Ó Deus e Pai de meu Senhor E Salvador Jesus Cristo Escreva o teu nome Escreva o nome delas No livro da vida E do Cordeiro Perdoa-lhes os pecados Pelo poder do sangue De Jesus Vertido no Calvário Dá-lhes a esperança Eterna De vida contigo Para sempre Deus de amor E de graça Que elas saiam daqui Essa noite Transportando Do teu Espírito Santo E a igreja diz Amém Dá-lhes um abraço Pode continuar ministrando Você segura na mão Do teu irmão Eu vou fazer a última oração Estou devolvendo o microfone A quem de direito Ah, eu creio que amanhã Deus tem muito mais Segura na mão De quem está à tua direita Segura na mão De quem está à tua esquerda Eu quero orar, meu irmão Que mover de Deus Esse aqui, hein Isso aqui ressuscita Até de fundo, meu irmão Isso aqui levanta Até osso seco, querido Oh, Deus maravilhoso Segura na mão Do teu irmão Cadê aquela cantora Que adorou sozinha Em solo Minha filha Se você estiver por aí Suba aqui para adorar Eu vou orar E você vai cantar Logo em seguida A presença de Deus Está tremendo aqui hoje, irmão Que congresso é esse, Jesus? São 25 anos de avivamento Pelo poder de Deus Glória ao nome do eterno Glória ao nome do que é justo Agora você pegou na mão do teu irmão Você tomou a mão da tua irmã Junto com a tua Agora você vai começar a orar Por essas pessoas Agora você vai começar a orar por elas Orar por elas Orar por elas Orar por elas Vai orando e vai apertando a mão dela Com carinho, mas com autoridade Vai orando e vai Vai orando e vai recebendo Vai orando e vai sendo ministrado Vai orando e vai falando línguas Vai orando e vai profetizando Deus esta noite Aqui está o povo que subiu para a torre Aqui está o povo que está vigiando Aqui está o povo que está na posição E não vai sair da posição Porque quem nos colocou nela foi o Senhor E nesta noite O revestimento do Espírito é patente A unção do Espírito é latente O poder do Espírito é real Oh meu Deus do céu E por isto Pai Nós estamos de mãos dadas Como o profeta Abacuque entendeu E começou a orar Aviva a tua obra Senhor Nós estamos orando também esta noite Avivamento 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 é vida Avivamento é poder Avivamento é unção Avivamento é testemunho Avivamento é salvação Avivamento é prodígio Avivamento é maravilha Avivamento é o que Deus tem Para a igreja do Morumbi Não só hoje Não só amanhã Mas é avivamento para todos os dias Avivamento na vida do grande Avivamento na vida do pequeno Avivamento na vida do marido Avivamento na vida da esposa Avivamento na vida dos filhos Avivamento na vida do pastor Avivamento na vida dos obreiros Avivamento na vida dos músicos Avivamento na vida dos levitas Avivamento na vida dos conjuntos Avivamento na vida do circo de oração Avivamento na mocidade Avivamento dos adolescentes Avivamento nas crianças Avivamento para o que entra Avivamento para o que fica Avivamento para o que adora Avivamento para o que louva Avivamento para o que prega Avivamento para o que ouve Avivamento para quem expulsa demônio Avivamento para quem se converte Avivamento Receba aí, receba aí O nome Abacu que significa Aquele que abraça O nome Abacu que significa Aquele que abraça Então em nome de Jesus Enquanto a nossa irmã canta ao Senhor Dê um abraço nessa pessoa que está ao teu lado e diga Não saia da posição que Deus te colocou Dê um abraço nele Dê um abraço nela Diga não saia da posição